Tudo bem. E se melha assim, melhor. Ótimo. Muito bom. Excelente. Sensacional. Vai fazer. Muito bom. E aí, galera da Capricho. Tudo bem? Eu sou o Gustavo Leão. Vou estar agora dia 15 de maio na Capricha. Não vou? Vou. Corre. E aí, galera. Beleza? Tudo bem? Aqui quem está falando é o Gustavo Leão. Queria uma uvinha? Então compra o Capricho. Dia 15 de maio. Tá bom? Beijo. Vou estar acabando. Eu nunca me mandei tão rápido de posição. Estou comendo uma barra de cereal agora. Hoje você trabalhou de que horas a que horas? Trabalhei das oito e meia da manhã às cinco da tarde. Aí vim aqui fazer as fotos para Capricho. Que nem é trabalho, né? Não é trabalho é um prazer. Puxa a saco. Agora, estando para casa dormir, que amanhã eu gravo às 10 horas. Tchau.